Ai, porra! Caraca, meu repeiro, grossão! Ó, esse aqui é duplo, segura aí, segura aí! Ai, porra, tá doendo, não quero mais que tira. Não, depois vou fazer com a cera. Fala, o que quer fazer? Quer falar com o show? Maravilhosa. Tá, eu tô bonita pra caramba, todo mundo sabe, não precisa ficar maquiando, o pessoal quer falar com o show, vai fazer com o show. Ô mãe, você acredita que tem muita gente na internet falando mal da gente? Quem é que pode falar mal do outro? Você não pode falar mal de ninguém que tua casa é uma zona, tua casa é um... Pior do que a minha. Aposto que teu marido te trai, com certeza. Mas você quer ouvir os comentários? Não, mas é obrigado, cara. Olha, é um baque atrás do outro, tá um griteiro, mas para de fazer barulho atrás. Neymaia. Até hoje nunca tinha visto um programa tão sem graça. Eu tô cagando porque o Neymaia vê, gente. Essa que a gente tem uma graça. Você muda de canal, a TV acaba, ela tem 462 canal. Ah, vai me ver chubaca no porta. Renan Elvive. Que programa chato. Rodrigo Santana força muito com essa tal Brite. Essa tal... Essa tal Brite. Calma aí que eu vou mostrar para ele que ele merece. Abaixa aqui. Abaixa aqui que eu vou mostrar meu c... Ah, porra. Eu tô cagando. Meu Deus. Eu tô cagando para você aqui, ó. Apaporra. Meu Deus, que vergonha. Quer ver a parte da frente também? Isso é forçar a barra? Meu marido, eu já não vejo a barra, ó. Já não força... Ah, apapã. Jesus é o Nisse. Tá? Dá lá. Isso é Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Porque é a chegada a vós, o reino de Deus. E esta posta o machado... Meu Deus do céu. No pé da árvore. Toda árvore que não dá frutos e cortado em lançar... Tá vendo que você tem... Eu falo nas alturas! Matei versículo 7. Eu respeito ela. Eu respeito a todos. Mas o que leva a pessoa? Porque se encontra... Deixa eu ver como eu falava um negócio rapidinho. Não importa se se encontra lá ou cá. É. Porque não tem certezas a ti, ó homem, que te fizeste enquanto homem, a blasfêmia nasce de ti, não de outrem. Outrem. Quem falou isso? Matei versículo 7. Fala você agora. Márcio Flávio Guarnieri. Multishow. O recado é direto pro Multishow. Olha, eu adoro toda grade de vocês. Menos do Tô de Graça. Mas acho que o Tô de Graça extrapola nos Curse Words. Eu não sei nem o que é Curse Words. Palavrões, mãe. Que tal, hein? Ah, papap... Ele deu uma dica. Que tal diminuir isso? Talvez teriam mais audiência. Vamos xingar? Vamos xingar, pai. Ah, tá... Ah, você tomou no olho do seu... Brity! Não é engraçado ficar falando no palavrão. Também tá pro dica. Quer ler um pouco? Sou eu? Pega, eu leio um pouco. Graças a Deus, né? Que a minha mãe me tirou e te botou. É Multishow. Por favor, me contrata. Eu tenho a dinâmica do... Brity entra em quadra... Ah, não. Isso aqui é rubrica. O Marcos tá assim. Tu não quer ler? É isso que... É que a gente tinha o combinado de segurar a mãe pra a mãe não xingar tanto. Mas, ó... Muitos a porra que estão escrevendo pra nós, Marcos. Eu queria pedir desculpa. Ai, caralho. Tá, agora eu não vou falar uma palavra. Vai, lê, lê. Lê aí. Eu não vou falar uma palavra porra nenhuma. Andréa Ferreira, não acho graça. Até tentei, mas não consegui achar graça. Eu tô aqui. A Nara Regina, adoro tô de graça. Só fico com pena do bulho que faz com a própria filha Brity, né? Eu não faço bulho. É prete aí, hein? Eu tento acordar ela pra vida. A vida não é fácil, não, amor.